Essas são as 7 ferramentas de inteligência artificial que podem te deixar até 5 vezes mais rápido. Acredite, elas podem trabalhar para você. E produzindo mais, você tem a real chance de criar o seu negócio na internet para ganhar dinheiro. E só pelo fato de você assistir esse vídeo até o final, ficará na frente de uma grande maioria que nem sonha com essa realidade. Vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Nos últimos dias eu tenho pesquisado bastante sobre ferramentas de inteligência artificial e como elas podem melhorar a minha vida, ou seja, deixar o meu processo produtivo ainda mais rápido. Agora preste atenção, não é fazer login na ferramenta e ganhar dinheiro. É o que você faz com a ferramenta para ganhar dinheiro. São coisas totalmente diferentes e eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo. Mas antes de continuar, não esquece, colabora deixando like no vídeo, ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Sempre venham trazendo conteúdos atualizados e só quem é inscrito do canal é que não perde nenhuma novidade. Durante esse vídeo eu vou entregar para vocês 7 ferramentas de inteligência artificial. Todas são incríveis, porém as minhas favoritas é essa que eu vou mostrar aqui na sequência e as duas últimas. Então continue assistindo. A primeira ferramenta da nossa lista é essa daqui que se chama Shasta. Ela é desenvolvida pela Adobe e simplesmente ela vai pegar o teu áudio, mesmo que você grave com vento, com ruído, seja lá o que for, se for áudio de celular, não importa. Ela vai deixar a tua gravação de áudio com qualidade de estúdio. E isso eu nunca tinha visto, gente. O link de todas eu vou deixar organizado em um artigo e o link desse artigo vai ficar disponível aí no primeiro comentário. Então quando você clicar no link que vai ser direcionado para essa página, óbvio que a página vai ficar em inglês e aqui tem Remova o ruído da gravação de voz com aprimoramento de fala. Aqui já tem um arquivo onde você pode comparar o antes e depois aqui da ferramenta e para que você possa usar, vai clicar aqui em cima onde tem ferramentas rápidas. Isso, gente, quando você já tem traduzido a página, depois você vai clicar aqui onde tem aprimorar a fala, essa primeira opção. Vai ser carregada aqui essa tela que já apareceu porque eu fiz login aqui na minha conta e aqui você vai fazer o carregamento do seu áudio. Eu gravei um áudio pelo WhatsApp e na parte externa aqui da casa e ficou dessa forma. Bom, gente, agora estou gravando esse áudio pelo gravador do meu WhatsApp no quintal da minha casa para que vocês possam ver como a ferramenta Shasta é incrível e vai deixar essa gravação com qualidade de estúdio. Clica onde tem aprimorar a fala e esse daqui é o resultado. Bom, gente, agora estou gravando esse áudio pelo gravador do meu WhatsApp no quintal da minha casa para que vocês possam ver como a ferramenta Shasta é incrível e vai deixar essa gravação com qualidade de estúdio. Simplesmente incrível, gente. Não deu mais para escutar o barulho do vento, nem o latido do cachorro aqui da casa ao lado, sem falar que essa foi uma gravação de WhatsApp e vocês sabem que o áudio acaba ficando com bastante ruído ou até um pouco abafado. Então, sim, é uma ferramenta incrível. Quando você fizer aqui o aprimoramento, basta clicar onde tem download e o arquivo vai ser baixado em MP3. Só mais um aviso. Caso você vá fazer esse teste usando o áudio do seu WhatsApp, quando baixar no seu dispositivo, ele não fica em MP3. E para você usar aqui nesse programa, tem que estar em MP3. Então, você vai pegar esse áudio, vai jogar aqui nessa página, que é o Áudio Online Converte. Você vai marcar aqui que está em outro formato e ele vai passar para MP3. Feito esse procedimento, aí sim você vem aqui nessa ferramenta e faz esse aprimoramento. A segunda ferramenta é o Q-Boot. Ferramenta de quê, Bianca? De reescrever texto. Basta você colar aqui um parágrafo e ele vai reescrever esse texto com outras palavras. A página vai ficar em inglês, então você traduz aqui para entender melhor. Ele tem aqui os modos, então tem padrão, fluência, simples, criativo, expandir e encurtar. No lado esquerdo tem algumas opções, como verificador gramatical, verificador de plágio. Tem também a opção de fazer resumo, entre outras opções que você também vai dar uma olhada. O que eu recomendo é que você deixe aqui a página em inglês quando for utilizar. Eu peguei aqui o trecho desse texto que está em um blog, vou colar. Daí você vai colar o texto e vai clicar aqui nesse botão verde. O texto ele vai ficar em inglês, então o seu trabalho é traduzir, deixar aqui para português e pronto. Esse texto daqui que eu colei, ele já foi aqui reescrito de uma forma diferente. E quando você pega o Q-Boot mais o chat GPT é igual a conteúdo infinito. Então criar músicas sem nunca ter feito antes. É exatamente isso que a ferramenta Boom oferece. Faça música instantânea e compartilhe com o mundo. Crie sua música original em segundos, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Seja pago por cada escuta em plataformas como Spotify, TikTok, YouTube e outras mais 40 plataformas aí espalhadas pelo mundo. Então você vai clicar onde tem Crie sua música. A plataforma vai pedir para fazer a criação da conta. Então eu vou fazer login aqui para mostrar como funciona. Ao fazer login em sua conta, faça o mesmo procedimento. Clica onde tem Crie sua música. A página vai carregar e aqui vai aparecer vários tipos de estilo. Então você vai clicar aqui em algum deles e vai começar a fazer a configuração de um som único. Lembrando gente que essa ferramenta, deixa eu clicar aqui para mostrar. Essa ferramenta daqui eu não cheguei a testar ela muito bem. Porém tem uma parte aqui onde está escrito retirar ganhos. Isso significa que provavelmente ela oferece uma opção para você criar músicas. E a partir do momento que outras pessoas vão utilizando, a plataforma aqui também vai te pagar algum valor. Caso seja realmente dessa forma, depois eu vou fazer um tutorial explicando aqui passo a passo como ela funciona. As músicas que você criar vai ficar nessa parte biblioteca. Clicando aqui onde tem o seu perfil e vindo sobre planos. Ele vai mostrar aqui que tem outros planos que são pagos e também tem um plano gratuito. Porém veja que no plano gratuito tem algumas limitações. A quarta ferramenta é essa que se chama Runway. Me desculpe se a pronúncia estiver errada, porém a ferramenta é simplesmente incrível. O que ela faz Bianca? Ela consegue excluir objetos de um vídeo. Quem faz edição de vídeo sabe que fazer isso em uma fotografia é um procedimento bem mais simples. Agora fazer isso em um vídeo é muito mais difícil. E eu vou mostrar para vocês. Eu já criei uma conta e também fiz login. Você vai clicar onde tem ferramentas mágicas de IA. E mais aqui embaixo vai escolher onde tem remova pessoas ou objetos de qualquer vídeo. Vai abrir essa tela. Eu tenho aqui um vídeo teste. Você vai puxar esse vídeo aqui para baixo. E a gente vai fazer esse teste retirando o abajur. Aqui onde eu estou sinalizando para vocês. Isso aqui é um vídeo gente. Vou até dar o play para que vocês possam ver que é um vídeo, não é uma imagem. Agora vamos dar adeus ao abajur. E pronto gente. O objeto saiu aqui do nosso vídeo. Apenas aqui a capa do livro ficou um pouco distorcida. Porque era o local onde a lâmpada estava bem na frente. Mas veja que isso aqui vai te ajudar muito em vários projetos. Qual é o lado negativo da ferramenta? Ela oferece apenas três projetos de forma gratuita. E se você for exportar, a qualidade vai ficar em 720. Se quiser usar mais em uma qualidade melhor, vai ter que pagar. Eu falo assim entre aspas, né pessoal? Como se fosse assim uma qualidade ruim. É ruim para a gente porque é uma ferramenta incrível e a gente precisa pagar. Porém a empresa precisa ganhar dinheiro, né? Então acaba sendo aqui um serviço pago. Bianca, eu não preciso ficar retirando objeto de vídeos, apenas de foto. Então eu vou deixar como bônus a indicação aqui desse outro site de inteligência artificial. Você vai fazer aqui a criação da sua conta. Basta clicar aqui onde tem arraste um arquivo de imagem. Selecione toda a área que você deseja retirar da foto. E pronto. Veja que aqui o objeto foi retirado e ele recriou aqui o restante do cenário. A quinta ferramenta é essa que se chama DPI. E o que ela faz é criar qualquer tipo de imagem a partir de um texto que você digitar. Vamos ver se a gente consegue criar essa imagem. Um gato azul estilo ciborgue. Você clica aqui embaixo onde tem escolher um estilo. E aí você vai clicar sobre gerar. E esse daqui foi o resultado, gente. Então é uma ferramenta que eu achei bem interessante. Porque você consegue brincar com a sua criatividade. E também criar aqui algumas imagens com estilo único. Quem trabalha como afiliado sabe que criar copy de anúncios pode ser algo muito difícil e complexo. Copy são textos persuasivos que convencem as pessoas de comprar um produto ou visitar um link. Geralmente é aquele texto que vem acompanhado de um vídeo ou então de uma imagem quando você está navegando pelo YouTube ou até mesmo pelas redes sociais. Essa ferramenta de inteligência artificial que eu vou apresentar para vocês agora. Ela é capaz de criar não só copies, como também criar textos para blogs 10 vezes mais rápido. Criar também posts com maior conversão e escrever e-mails mais envolventes. Estamos falando da ferramenta copy.ai. É essa plataforma daqui. Vocês podem dar uma olhada em outros feedbacks de milhares de pessoas que já utilizam essa ferramenta. E depois vai fazer a criação da sua conta. Ou basta clicar onde tem comércio grátis. Esse é o painel que você vai usar. A ferramenta oferece descrição de produto, copy de anúncio, ferramenta de inicialização, copy de site, ferramentas de blog, e-mail, ferramentas de mídia social, copy de vendas, entre outras gente. Então é uma ferramenta muito completa. Clique sobre criar novo projeto. Um exemplo. Vamos criar uma copy para o meu canal. Como se chama o produto? O nome do canal. Descreva o seu produto. Descrevi aqui um pouco do que eu faço. Aqui vai ser o tom da sua copy. O tom da escrita. Pode ser amigável, luxuoso, descontraído, profissional, ousado, entre outros daqui. Então eu vou escolher essa opção aqui de descontraído. E você vai clicar sobre criar conteúdo. A ferramenta criou alguns estilos de copy. Porém, caso você não tenha gostado de nenhum, basta clicar onde tem faça mais. E aqui você também pode salvar. Ele vai ficar aqui em cima, nessa parte salvo. Ou então retirar. Você já pensou em fazer um trabalho online, mas ainda está sem ideias? Ou mesmo se você gostaria de saber como ganhar dinheiro na internet? Com trabalho virtual, vou te ensinar desde o básico. Você não precisa ter experiência nenhuma para aprender. E pode começar do zero. Então imagina o poder que essa ferramenta aqui pode te oferecer. Você trabalhando como afiliado. Ou até mesmo criando conteúdos para blogs. Essa é uma ferramenta com avaliação grátis durante sete dias. Depois, ou você compra o pacote anual ou então o pacote mensal. Daí já vai ficar a teu critério. Caso você não queira aqui fazer esse investimento. Quem sabe aí talvez criando uma outra conta, utilizando um outro e-mail. Você consiga aí mais sete dias de forma grátis. Chegamos à sétima ferramenta da nossa lista. E eu tenho certeza que você que assistiu até agora vai ficar muito impressionado. Vamos falar sobre a Nvidia Maxine. O que é Nvidia Maxine? É basicamente um conjunto de inteligência artificial acelerados por GPU e microserviços nativos da nuvem para aprimorar alguns recursos aí de efeitos de áudio e vídeo com a inteligência artificial. Não entendi absolutamente nada, Bianca. Preste atenção. Uma das funções dessa ferramenta é fazer o rastreamento do rosto. A pessoa grava olhando para a câmera. Porém, em algum momento que ela precisar desviar o olhar ou então olhar para cima, para baixo, não importa. Mesmo assim, vai sendo captada aqui com a inteligência artificial como se ela nunca tivesse desviado o olhar. Dessa forma, você consegue gravar olhando para qualquer um dos lados. E mesmo assim, a inteligência artificial sempre vai redirecionar o seu olhar diretamente para a câmera. Porém, para utilizar aqui essa ferramenta, precisa seguir todo um passo a passo. Eu ainda vou testar aqui no meu dispositivo. E se vocês quiserem aí um tutorial de como ela funciona na prática, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer esse conteúdo para vocês. Agora deixa aí nos comentários o que você achou dessa ferramenta. E eu espero vocês na próxima dica.